E aqui é o pastorinho, meu amor Agora, bora entrevistar Diana, que é babado Diana, como é que é ser assim a diva do pastorinho profano? É bom que a gente encontrou lá tudo, né? Ó, e sem anarquia, né? Sem anarquia Tem que ter moral, né? Exatamente E pra galera que tá aí em casa, que não veio pra primeira filha da ponte cultural, perdeu também Perdeu igual É isso aí, olha, vira do pastorinho arrastando Tchau 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 Tchau